Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já o Rei, e estarás vendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o zagueiro Sidney, que explicou o motivo que o levou a mudar de ideia e acertar com o Cruzeiro. Porque o zagueiro afirmou que o projeto do clube pesou na decisão de assinar o acordo e, claro, a grandeza do Cabuloso para que ele renovasse o contrato que já tinha sido assinado antes, um pré-contrato, só que com novos valores. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então, assim, galera, bora falar aí do Sidney, porque o zagueiro explicou a decisão de aceitar, mudar de ideia e adequar os salários dentro da realidade financeira do Cruzeiro. Segundo o ex-jogador do Betis da Espanha, o projeto do grupo ligado a Ronaldo Fenômeno com um acordo para ser acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol foi determinante para o aceite às novas condições. E ele comentou sobre isso dizendo assim, Um fator muito importante foi o projeto que o clube vem tendo, a ideia e, claro, a grandeza do clube. Tudo isso pesou muito nessa decisão. Isso foi o que disse o Sidney, que avaliou a oportunidade de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro na qual o Cruzeiro tentará o acesso à primeira divisão. E ele ainda falou assim, Um desafio novo para mim. A gente sabe que a Série B é uma competição muito disputada, muito difícil, então para mim é um grande desafio estar no Cruzeiro agora. Estamos trabalhando e mentalizando para ter uma grande temporada. E galera, o Sidney que foi revelado no Internacional saiu do Brasil com 19 anos em 2008 para jogar no Benfica de Portugal e posteriormente transferiu-se para o futebol turco, onde vestiu a camisa do Besiktas. E aí rumou a Espanha defendendo o Espanhol, o Deportivo La Corunha e o Betis, né? E galera, na Europa o Sidney foi dirigido por técnicos como os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvajal, né? Carvajal, vamos dizer assim, né? Eu acho que é o nome, Carvalhal, né? E o espanhol Kiki Setié, né? E o chileno Manuel Pelegrini também. Com mais de 300 partidas, o defensor de 32 anos conheceu detalhadamente o estilo dos profissionais e ele afirmou que o uruguaio Paulo Pessolano, que é o comandante do Cruzeiro, tem ideias bem parecidas. E falou assim, O estilo de jogo é muito bom. Nos últimos anos, nos clubes onde estive, era mais ou menos dessa linha. É um treinador que gosta de jogar, de ter a bola. Essa maneira de jogar vem muito bem. Estou feliz com o trabalho que estamos realizando nos últimos dias. E o Sidney também fez uma autoavaliação, vamos dizer assim, sobre suas qualidades. Ele falou assim, Sou um zagueiro que gosta desse estilo de jogo que estamos trabalhando, que é ter a posse de bola. Nesses anos da Europa, com os treinadores que tive, os companheiros aprendi muito com posicionamento e há muitas coisas que possam ajudar meus companheiros nessa parte defensiva. E galera, o último jogo do Sidney foi no dia 8 de março de 2021, na vitória do Beto sobre o Alavés por 3x2 pelo Campeonato Espanhol. E esse jogo foi no dia... Tipo, nesse dia, né? Lá, em 8 de março. Tipo, faz quase um ano, cara. Daqui a dois meses, faz um ano que ele não joga, né? Então, assim, 10 meses sem jogar. E aí, no dia 31 de agosto, o zagueiro fez um acordo para rescindir seu contrato com o clube de Sevilha. E antes do acerto com o Cruzeiro, ele chegou a ser sondado por Trabsonsport da Turquia e pelo Ares da Grécia e também pelo Internacional, né? Aqui do Brasil. E tudo indica que a zaga do Cruzeiro em 2022 será formada por Sidney e Maicon, que também fez uma longa carreira na Europa a serviço do Porto de Portugal de 2009 a 2016, além de atuar pelo Galatasaray da Turquia de 2017 a 2019. E para que os dois atletas e outros reforços sejam registrados na CBF, o Cruzeiro hoje precisa pagar mais de 20 milhões de reais ao defensor do Uruguai e ao Mazatlan do México pelas contratações de Arrascaeta e Riascos. Em 2015, por causa dessas dívidas, o clube sofreu dois transferbans na FIFA, né? E a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro em 2022 será contra o RT no dia 26 de janeiro, no Mineirão. E, claro, dia 26 é, tipo, daqui... Vamos dizer assim, daqui duas semanas, né? Quase, né? Duas semanas aqui. Então, tipo, daqui 15 dias, né? Mais ou menos, viu, galera? Então, assim, mano, o Cruzeiro, ele precisa mais rápido para o seu pagar essa dívida, porque senão nem no Campeonato Mineiro ele não vai ter esse reforço, né? E talvez ele não tenha nem zagueiro, nem nada, pô. Não vai ter ninguém no Campeonato Mineiro porque ele ainda não pagou a dívida. A FIFA demora. Ainda mais é dois transferbans. A FIFA demora muito para tirar. Então ele tinha que agilizar mais esse pagamento aí e andar logo com isso, né? Hoje o próprio Ronaldo vai estar em Belo Horizonte, né? E tudo mais. Isso é uma coisa que pode agilizar, né? E, claro, assim, galera, sobre a chegada do Sidney, um grande reforço do Cruzeiro, a gente já estava esperando isso, né? Que ele saísse, mas ainda bem que ele aceitou esse projeto, aceitou aí a proposta do clube e ficou, né? Ele aí que já tinha sido contratado, mas meio que depois passou por uma nova negociação para meio que reajustar valores para a nova realidade que o clube vem atravessando com a nova administração. Então, eu estou muito feliz com ele ter ficado e eu acho que grande parte da torcida também, a maioria da torcida ou toda a torcida também, porque, tipo, agora a gente tem dois zagueiros muito qualificados nível Europa, né? Atuando aqui no nosso time, mano. São dois reforços muito bons e, claro, a gente espera que dê certo, que ele jogue em bola e que ajude a gente nesse ano, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. E aí